E uma caravana de advogados começou a percorrer hoje o caminho da lama em Mariana. Eles são responsáveis por processos contra Samarco. Na ação movida na Inglaterra, são 700 mil vítimas. No próximo dia 5 de novembro, a tragédia de Mariana completa oito anos. 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais foram despejados por mais de 650 quilômetros do Rio Doce. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, também deixou milhares de famílias desabrigadas e tirou a vida de 19 pessoas. A empresa responsável por toda a tragédia é a Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. Diversas ações buscam reparações pelos estragos e pelos danos morais e materiais causados às vítimas. Até o dia 10 de outubro, uma caravana de advogados fará uma força-tarefa pelas cidades atingidas para atualizar seus clientes sobre a ação que é movida contra a BHP Billiton na Inglaterra. A gente sabe que o atingido tem voz, o atingido tem a vida dele, tem a vida própria. São comunidades quilombolas, comunidades indígenas, igrejas, empresas, grandes empresas, pequenas empresas. Nós temos pessoas físicas, pescadores, municípios que são representados. O objetivo da caravana é ouvir essas pessoas, estar em contato com essas pessoas para poder transformar, traduzir melhor o que são as demandas individuais, o que são os problemas que eles enfrentam até hoje, por conta do rompimento da barragem, em alguma proposta dentro do processo. Em 27 de julho de 2021, a Justiça inglesa decidiu reabrir a ação coletiva contra a mineradora anglo-australiana BHP. Na época, 200 mil pessoas faziam parte da ação que pedia indenização pelos danos causados. Em março de 2023, a Corte Britânica reconheceu novas 500 mil vítimas como parte do processo. O valor da multa aplicada à mineradora pode passar de 230 bilhões de reais. 700 mil nomes a gente coloca na planilha e a gente talvez esqueça que nós estamos tratando de pessoas. Nós não. A gente vai até o atingido, a gente conversa com ele, a gente toma o nosso tempo para que a gente conheça dessas 700 mil histórias, porque nós temos pessoas que perderam parentes, nós temos pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam empresas, nós temos pessoas que perderam todo um modo tradicional de vida, ou às vezes até mesmo a pessoa que deixou de se banhar no final de semana no Rio. Mas cada uma dessas pessoas tem uma história para contar para a gente. E se a gente não for até ela, a gente não consegue exercer bem a nossa atividade. Então, assim, a caravana nos possibilita poder levar para a Corte demandas que são muito mais próximas da realidade que o atingido enfrenta. Então, assim, a caravana nos possibilita poder levar para a Corte demandas que são muito mais próximas.